Fala galera! Música 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 Que diabo é isso? Fala galera, Evandro Fuzari Com mais um vídeo pra vocês Tem bonezinho do MC Brinquedo Tem like, mais um vídeo Um SBS, perguntas feitas por vocês Meus camaradas respondidas Por mim, não sei porque vocês perguntam E acho que minhas respostas são válidas Perguntas feitas lá na comunidade Do canal, enquanto vocês estão vendo esse vídeo Uma nova rodada já foi aberta Vou deixar o link da comunidade Aqui embaixo Eu descobri que pelo app no celular As vezes buga e quando você clica no link Manda direto pro canal, então geralmente acessa Por navegador, tá? Entrou lá no canal vai ter a minha comunidade Ou clicando aqui no link já vai te direcionar pra lá direto Pra você deixar a sua pergunta Pra ser respondida por mim Começando com a pergunta aqui Do Miguel Barros, que teve bastante like Ou seja, tem bastante dúvida quanto a isso Se o portador da Open Opinomi Fizer uma cirurgia A cirurgia perene em alguém E essa pessoa comer duas Akuma no Mi O que aconteceria com ela? Ela morreria ou não? Porque agora ela é imortal Vamos lá Na verdade a pessoa que sofrer a cirurgia perene Ela se torna imortal em partes Ela tem a juventude eterna Os efeitos do tempo Não acontecem com essa pessoa Ela não envelhece Mas ela ainda pode ser morta Ok? Basicamente a Open Opinomi É baseada naquele mito da fonte da juventude Quem assistiu Piratas do Caribe aí Sabe do que eu estou falando Aquele filme que tem o Barba Negra Onde eles queriam encontrar a fonte da juventude Então Basicamente a Open Opinomi Te dá a juventude eterna Não te torna imortal Não te torna o Wolverine Regenerativo Nem nada Tá bom? Zed The Master Shadow De Rondônia Mandou uma pergunta aqui Bem interessante Um abraço pro pessoal De Rondônia É uma pegadinha Esta pergunta Fala sério Zed The Master of Shadow Mandou uma pergunta aqui Que geralmente aparece aqui Nos SBS Ela de Rondônia Um grande abraço Pessoal de Rondônia Mas se Bonnie utilizar o seu poder No Brook Pra rejuvenescer ele Obviamente Ele vai voltar a vida E ser uma criança normal Ou ele apenas vai se transformar Num esqueleto de criança Eu acredito que não vai ter Qualquer tipo de efeito No Brook O poder da Bonnie Porque o poder dela Afeta coisas vivas E o Brook está morto Vocês sabem disso É só a alma dele Que está naquele esqueleto Então Se ela tocar o Brook Eu acredito que não aconteceria Nada com ele Nem mesmo seu esqueleto Voltaria ao tamanho De um esqueleto De uma criança Por exemplo Vasconcelos Perguntou aqui Cadê os vídeos Das profissões que faltam No barco dos Mugiori Eu falei que ia fazer no fim Mas na verdade já está escrito Falta só eu gravar e editar Mas como eu tinha outros vídeos Para soltar Como os de histórias Eu fiz agora De Kimetsu Deu uma olhada lá Um vídeo bem legal Deu bastante trabalho Esse vídeo Eu fiz agora também Do Overhaul Que eu devo soltar Amanhã E pô Eu tenho que voltar também A fazer os arcos De um vídeo que eu estava fazendo Mas está tudo pronto Tá galera Só falta eu gravar Mas é que Dá um pouquinho de trabalho E provavelmente Essa semana agora Estou soltando para vocês Esse vídeo aí Pontos Ele deixou uma pergunta Até interessante Se em algum momento Da série A Robin vai ensinar Alguém A língua perdida Sim Eu acredito que sim Mas isso após A queda do governo mundial Porque agora É um perigo iminente Qualquer pessoa Saber disso Por exemplo Ele colocou aqui Na pergunta Se ela poderia ensinar A Momonosuke Que é um herdeiro Do Kankosuke E tudo mais Que fazia os poneglyphes Só que isso geraria Um risco enorme Para o país de Wano Esse conhecimento lá Vocês viram o que aconteceu Em Ohara A Robin Uma criança Teve uma recompensa Estratosférica Lá de 88 milhões Se eu não me engano Então ela vai ensinar Assim Acho que vai ter até Uma escolinha da Robin No final de tudo No final de One Piece Mas após a queda Do governo mundial Quando não for mais tabu O conhecimento Sobre essa língua O Fire Demo Fez uma pergunta aqui Que todo mundo Me faz essa pergunta Galera Eu não sei Como eu quero responder Isso pra vocês O que acontece Se um navio Comer uma Akuma no Mi Por que vocês me fazem Essas perguntas Que diabo Bom vamos lá O que acontece Se um navio Comer uma Akuma no Mi Ele vai ganhar Os poderes Da Akuma no Mi Como aquelas espadas Por exemplo Que o Vegapunk fez Ele vai ter os poderes Não vai poder utilizar Mas ainda vai flutuar Akuma no Mi Não altera a densidade Do barco A densidade dele Faz o navio flutuar É por isso Que o navio flutua O barco iria flutuar Mas não conseguiria Utilizar nenhum poder Ficaria lá fraco A deriva Não teria nenhum tipo De potência Pra se movimentar Colocasse um casco De Kairoseki nele Também ia ser pior ainda Ok Então o barco flutuaria Mas não conseguiria Utilizar poder Martins Martins Perguntou se o Garp Tem haki do conquistador Olha só No vivrecard dele Não consta essa informação O único marinheiro Que apareceu como tendo Por enquanto É o Sengoku Exatamente Sengoku forte pra caramba O Garp Não consta esse dado lá Então possivelmente Ele não tenha Somente a observação E o armamento Mais elevado a mil Obviamente Gabriel Lima Perguntou aqui Será que o Barba Negra Está indo atrás De Pluton Que estava Em Alabasta Bom Ficou meio ambígua Aquela resposta dele Não dá pra saber Se ele estava Indo atrás de uma pessoa Ou atrás de Pluton Mas ele disse Vamos atrás daquilo Antes que a Marinha Pegue também Uma coisa que a Marinha Está interessada Deu a entender Que talvez fosse Algum dos Chichibukais Que estava ainda atrás E talvez o Barba Negra Quisesse recrutar Mas quem se aliaria Ao Barba Negra Talvez o Bug Para escapar da ilha Claro que ele se alia fingindo O Deus Bug Mas acho que só o Bug E talvez o Evil O Evil Seria um poder Nossa imagina o Evil Junto com o Barba Negra Agora Pluton Faz todo sentido Porque Pluton Desde o começo da série Sempre se colocou Essa aura Que alguém Do lado do mal Vai pegar esse navio Sempre Por isso existem as plantas Lá em Water 7 E os carpinteiros Passaram de geração Em geração Porque se o navio For utilizado Por uma pessoa Se o navio For usado De forma errada Eles construírem Um navio Que possa rivalizar Com Pluton Então está implícito Que aquele Pluton Do século perdido Vai ser utilizado Por alguém Do lado do mal E quem mais Poderia ser? Pô Barba Negra Seria sensacional Então faz todo sentido Isso sim De ele estar indo Para Alabasta Atrás do lendário Navio destruidor De ilhas Pedro D Faz uma pergunta Que interessante Muito interessante O Oda disse Que não haveria Outro timeskip Porém Mesmo o Luffy Luffy tendo evoluído Bastante Então o Luffy Então o Luffy Ele não superou O Katakuri 100% Naquele ponto Foi uma transição Onde ele aprendeu O Haki Então realmente O Katakuri Se ele quisesse Naquele momento Ele poderia ter derrotado O Luffy Agora essa parte Dos Yonkos Também é muito interessante Não tem Timeskip Não vai ter O Oda já falou E eu também acredito Que não exista Uma forma de encaixar Um timeskip Nesse ponto Da série Como então derrotar Os Yonkos E aí que é engraçado Porque o próprio Oda Disse que não sabia Ainda como o Luffy Derrotaria O Kaido E eu gosto Da escrita do Oda Porque ele utiliza Bem pouco Do protagonismo Sempre vai existir Não tem como Fugir disso É uma história Como tantas outras Que tem Seus trilhos A serem seguidos Porém o Oda Ele sabe Contornar diversas formas De dar power ups Aos personagens De uma forma Bem interessante Eu gosto Como ele escreve isso Ele vai utilizar Um Deus Ex-Machina Vai descer ali Um Deus ali E ajudar o Luffy Então Como é que funciona Ele já colocou Implícito que o Kaido Não pode ser derrotado No contra um Tem Big Mon Na parada Sabemos Por exemplo Oden Era um monstro Com seis anos No bordelzinho Revolução do Arém Oden era um monstro Como é que o Oden Foi derrotado pelo Kaido O cara Era um monstro Por si só Dezoito anos Um absurdo Mestre do Ryu Espadas fortes Você olha Para o Oden E você vê Mais ou menos O que o Zoro É hoje Então Como é que ele foi derrotado Nos seus 40 anos Onde devia estar ali Já no seu auge De força Foi derrotado por Kaido E o Luffy E o Luffy Onde ele entra Nessa história Eu acho que o Luffy Ele tem esse diferencial Da sua determinação O Oda sempre deixou implícito Que a determinação Do Luffy É maior do que Qualquer outro Personagem Pode ser que Nesse fato Aí sim Ele desperte Um novo tipo de poder Eu acho que vai estar Diretamente conectado Também com o Haki do Rei Do Luffy Eu fiz um vídeo Sobre isso Como seria o despertar Do Haki do Rei E não sabemos ainda Qual vai ser a extensão De repente O Haki do Rei Tem a capacidade De evitar ataques Ou fazer Frutas Desviarem Não dá pra saber galera Não vai ter time skip Mas eu também não acho Que vai ter Deus Ex Machina O Luffy vai encontrar Uma forma de se superar E não sozinho Eu não acho que sozinho Ele consiga Chegar ao ponto De derrotar o Kaido Nesse ponto Vai ter o golpe Final dele sim Derrotando Mas pode ser Que alguma outra galera Ajude ele Nesse ponto Segurando Um pouco a batalha Até ele começar a entender Lembrar dos treinamentos Do Releague Eu falei demais Nossa Estou muito tempo Nessa resposta Muito complicado Eu falo Se vocês deixar galera Eu falo muito Basicamente é isso daí Tá bom Se você não concorda Deixa aqui nos comentários Como você acha Que o Luffy vai superar Dois Yonkou Acho que daria um vídeo Só disso Pra gente tentar discutir Bugiara perguntou Qual vai ser a recompensa Do Zorão Depois do ano Eu acredito que Deva subir ali Pra uns 800 milhões Não bata ainda Um bilhão A do Zoro Eu acho Talvez ali Uns 600 800 Milhões Pra passar o Sanji Que o Sanji tirou A cara dele E aí Mais pro fim da série As recompensas Do Zoro Devem chegar Na casa de 2 bilhões Fácil Ele deve superar Isso daí Muito bem Chegar próximo Do que tem Um barba negra Da vida Isso no final da série Mas acho que Após o ano Deve chegar Entre 600 800 Milhões O Eric perguntou A falecer Eles terminam A obra Foi igual O Green Saga Que era uma das obras Cara O Green Saga É tipo O Senhor dos Anéis Lá no Japão Tem um mangá Lançou aqui no Brasil Incompleto A Panini lançou Algumas coisas Mas tem livros E tudo mais É uma das séries Mais famosas Inclusive Uma das inspirações Até pro Kentaro Miura Em Berserk E o autor Veio a falecer De Green Saga E continuaram E o One Piece Eu acho que é a mesma coisa Se vier a falecer Alguém continua O trabalho do Oda Deve ter alguém Que saiba ali Já mais ou menos As tramas finais Não tudo Que ele sabe Obviamente Porque o Oda Acho que ele vai escrevendo Vai tendo ideias E vai ampliando as coisas Mas Teria a mesma qualidade Do Oda Difícil Eu acho que Ninguém chega No nível De escrita De ideias Que ele tem Mas o mangá Não ficaria sem fim Não galera Pode escrever isso daí Musicave Vocês estão com as perguntas É que eu acabe Com uma discussão O único que tem poder De acabar com discussões É o Oda Eu tenho a capacidade De confundir mais E criar mais discussões Bom vamos lá O Mihawk pode ou não Matar o Bug Com uma espada O Bug Ele é um inimigo Natural Da espada X Ele não pode Ser cortado Em um golpe Direto Ok Ele é mais forte Que o Mihawk Nunca Never Seus pés estão no chão É só o Mihawk Atacar os pés Os pés dele Estão ali Mas num ataque direto O Mihawk Nunca acertaria O Bug É um ataque No seu tórax No abdome Cabeça Ele sempre vai Separar antes Foi colocado Foi colocado na série Que ele é um inimigo Natural dos espadachins Então o poder dele Supera qualquer espadachim Neste ponto Mas existem outras formas Bem mais simples De derrotar o Bug E vocês já viram Lá no arco dele Com o lufão Então não que ele seja forte Mas nesse quesito A fruta do Bug Supera sim Os espadachins O Oda colocou lá Então fazer o que? Tiago Guerra Fala Ivano Tá rolando um boato Que o Touro Verde Seria inspirado No ator Toshiro Mifune É mesmo? Onde começou esse boato aí? Talvez no vídeo que eu fiz Porque eu fiz um vídeo Falando Quem seria O Touro Verde Se você quiser saber O rosto Como vai ser o rosto Do Almirante Green Bull A Vaca Verde O link está aqui No card Olha aí Começa os boatos O cara nem dá os créditos De onde que vê Mas beleza Vamos lá O Everton Alves Faz uma pergunta Que todo mundo Me pergunta Todo mundo Só que o Zoro Mantém aquele olho Fechado Todo esse tempo Armazenando O Haki de observação Sempre ativo ali Como se estivesse Carregando Para um determinado Ponto da trama E quando ele liberasse Ele conseguiria Um Haki Supremo Nunca antes visto É uma teoria Everton Que tem já Que o Zoro Mantém o olho Fechado Para acumular Um poder Só que assim A gente nunca viu Nada parecido Na série Até a explicação Do Haki de observação Não se encaixa Nesse quesito De você Manter o olho Fechado Para acumular poder Eu fiz um vídeo Já explicando Sobre o Zoro E isso pode ter Muito a ver Com o lado Do Zoro Porque o Zoro Apesar de parecer Ser ambidestro Talvez ele seja Canhoto Até pela posição Das suas bainhas Então geralmente O Esparachim Ele coloca As suas bainhas Ao lado oposto De sua mão forte Então possivelmente Ele mantém O olho fechado Para treinar Os seus reflexos Que pode ser Desbalanceado Uma explicação Um pouco mais lógica Mas não sei se Se encaixa Também dentro Do mundo De One Piece No final de tudo Eu acho que o Oda Vai fazer o Sandy Perguntar Onde ele conseguiu Aquelas cicatrizes Porque ele não falou ainda O Sandy vai perguntar Para ele Onde ele conseguiu Aquelas cicatrizes E ele vai falar Que esqueceu De abrir o olho Essa explicação Mais interessante Que o Oda Poderia colocar E quebrar Todas as teorias Dos fãs Guilhermão Santo Uma pergunta de Boku No Hero Por que Night Eye Não previu Que Midori Tomaria cuidado Para não pisar Nos pôsteres De All Might Enquanto eles lutavam Já que ele consegue Prever Tudo O que acontece Na verdade Ele previu Tudo o que aconteceu Naquela luta Mas ele aceitou Até pelo desafio Do Midori Ele queria provar Que o Midori Não era digno De ser o sucessor Do One for All Então por isso Que ele aceitou Que seus pôsteres Foram assim Meio que Baculados Mas tá bom Ele previu sim Só que ele queria Provar por Midori Tanto que foi dito Ali naquele episódio Que Midori Não era digno De ser sucessor Do One for All Ele queria outra pessoa E sabemos Até eu queria Que fosse sucessor Que seria o Mirio Imagina o Mirio Com o poder Do All Might Seria um absurdo Lucas 04 Por que o monstro Criado por Caesar Em Punk Hazard Ele transformou Uma fruta Em Akuma no Mi Isso já foi explicado? Ah Ele não transformou A fruta Em Akuma no Mi E ainda não foi explicado O Oda deixou Subentendido Que é o que acontece Quando alguém Perde a vida Os poderes De Akuma no Mi São transferidos Para a fruta Mais próxima Então pode ser Esse o ponto Por exemplo Que vemos O Jesus Burgers O Jesus Lá em Dress Rosa No Coliseu Com uma sacolinha Ali com uma faca Tentando matar A galera Usuária de Akuma no Mi Porque possivelmente Aquela sacola dele Tinha frutas normais Maçãs Bananas Pessoa morrendo Parece que O poder Da Akuma no Mi Daquele usuário Que morreu Se transfere Para a fruta Mais próxima É o que está Mais implícito Nesta cena Colocada Pelo Oda Para a gente falar Caramba O que aconteceu Ok? Marcos Vinícius Qual é Akuma no Mi Mais poderosa? Rapaz Essa é difícil É assim Não existe Uma mais forte Mas na minha opinião Eu acho que Akuma no Mi Da Luz É muito roubada Tá? Eu acho É porque O Kizaru Ele é meio Lento É engraçado Que ele faz Uma contraparte Com a fruta dele Que é mega rápido E ele é meio lento Mas eu acho Que Akuma no Mi Da Luz É uma das coisas Tanto, tanto Que o Kizaru Ele é nerfado Vocês podem ver Que ele é nerfado Ele não luta Na velocidade da luz Ele se move Talvez na velocidade da luz Mas ele se move Em linha retas Ele não faz curvas Nem nada Nem luta Na velocidade da luz Ele tem que se transformar Meio que na tua forma humana Ele foi nerfado Então Por conta desse nerf Eu acho que Akuma no Mi Da Luz É a mais forte Mas qual que você acha que é? Deixa aqui nos comentários A gente faz um vídeo Sobre isso aí também Akuma no Mi Mais forte Segundo vocês Pode deixar aqui nos comentários Koçalo Cruz Qual o almirante mais forte? Akainu Akainu foi dito Ter a Kuma no Mi Mais ofensiva De todas Eu acho que realmente Deu pra ver ali No comparativo Do golpe dele Em cima do Ace As chamas do Ace Foram praticamente Dizimadas ali Pela lava Do Akainu Então eu acho que Na questão de almirantes Ele é o mais forte Não seria luta fácil Pra ninguém Vimos aí Dez dias de luta Em Punk Hazard dele E do Alkidi Tá? Mas na minha opinião Ele é assim Por conta da sua comédia Ser dita pelo Oda Como a fruta Mais ofensiva O poder mais ofensivo De todo o One Piece Paulo Vitor Gaspar de Mello Perguntou se veremos Zunisha na guerra Que está vindo Eu tenho quase certeza Que sim Que o Monosuke Ele deu uma ordem Pra Zunisha Ir em direção Ao ano E vai ser um dos pontos Fortes aí Pra salvar a tripulação Em algum momento Então eu acho que sim Que Zunisha Vai acabar indo Pra ilha Ajudar A tripulação Do Chapéu de Palha Jellison Agüero Perguntou se é possível Que o lendário pirata David Jones Ainda possa estar vivo Em One Piece Porque realmente No arco Do David Backfight A Nico Robin Fala Que a lenda Do David Jones Que ele está no fundo Do mar E ele é dito Como um pirata lendário Olha só Eu acho Eu tenho até uma teoria Sobre isso Talvez eu faça um vídeo Mas que o David Jones Está possivelmente ligado A criação das Akuma no Mi Não sei se ele estaria vivo ainda Mas A maldição da Akuma no Mi Está ligado diretamente Ao baú Do David Jones Ao armário Do David Jones Mas Ele Acho que vai ser importante Pra trama sim Vinícius Paixão Perguntou se a fruta do tempo Realmente não pode voltar Para o passado É bem complicado Viagens no tempo Mas Em One Piece Tem uma época do passado Que ninguém conhece Então será que os Mugiwaras Podem voltar Para o século perdido? Então vamos lá A fruta do tempo De Toque Não pode mandar Para o passado Somente Para o futuro Ah então existe uma fruta Equivalente Que manda para o passado Beleza Pode existir Mas se você volta Para o passado Como é que você vai voltar Para o presente Ou para o futuro A partir do ponto Que você está Entendeu? Então o Oda Ele amarrou as coisas De uma forma bem legal Que você não consegue Passar de voltar E nem para o futuro E voltar Não dá para alterar As linhas temporais Eu acho que não vai ter Qualquer tipo de viagem No tempo Para o passado Somente Lembranças Flashbacks E pessoas contando história Afinal temos Todo o monte Da história Da viagem Para a Aftel Para ler o Rio Poneglyph Porque diabos Vai chegar lá E vai voltar para o passado Não precisava da Robin Para que a Robin Está na tripulação? Ela tem que chegar Lá na ilha Aftel E ler o Rio Poneglyph E descobrir toda a história Ela vai contar toda a história Senão a Robin É um personagem Totalmente descartável Viaja O mundo inteiro Chega lá Vamos para o passado E todo mundo Vai assistir lá Um flashback Voltando para o... Entendeu? Galera Acho que é isso Bastante pergunta respondida Deixa as suas perguntas Para o próximo vídeo Espero que tenha assinado Pouca dúvida de vocês Se eu não respondi a sua Não fique triste É quase 800 perguntas Aqui Eu dou um aleatório Paus dedo E leio Tá bom? Então obrigado Por essa interação É muito importante Para mim ficar próximo De vocês Vocês são demais Se eu não respondi a tua pergunta E você tiver dúvida Me manda um direct Lá no Instagram Que lá eu respondo Rapidinho para vocês Assim que eu ler Eu já respondo Tá bom? Me chama lá Me segue lá Arroba canal mangaq Galera Muito obrigado Por terem assistido Fiquem ligados Até os próximos vídeos Fui Terem assistido